E fala, galerinha! Tudo beleza? Franco aqui na área pra mais um videozão aí no canal. E hoje, como todos sabem, segunda-feira é dia de conferir os lançamentos de jogos que vai acontecer aí durante a nossa semana. Como sempre, vou trazer os principais destaques e no final passo pra vocês a lista completaça. Então já deixa aquele seu likezão aí e bora pro primeiro grande lançamento, que é o consagrado World Less, que é um jogo de ação e aventura em 2D que mistura elementos de plataforma com combates por turnos, além também de trazer aquela pegada com gráficos mais coloridos. Já na parte da história, promete uma jornada de crescimento e também compreensão, onde os jogadores ultrapassarão os limites da natureza em um universo abstrato que está em crescente evolução. Ele será lançado no dia 21 de outubro pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X e também o Nintendo Switch e PC via Steam. E conta com uma versão de demo gratuita que você pode baixar e testar antes de você comprar o game. E além disso, o preço dele é a partir de R$ 53,00 e me parece ser um excelente jogo indie. E no dia 22 de novembro, será lançado o jogo Jurassic Park Classic Games Collection, um pacotão aí com os principais jogos da franquia pra poder comemorar os 30 anos de lançamentos do primeiro filme aí que chegou nos cinemas. Já faz um bom tempo. E esse pacotão aí traz jogos da era de 8-bits e 16-bits. E ao total são 7 games aí antigos da franquia, lançados aí originalmente para os consoles Master System, Nintendinho e depois pra nova geração aí, a geração seguinte, que era o Super Nintendo e o Mega Drive. Infelizmente, ainda não sabemos o preço desse pacotão aí dos jogos e só será revelado aí no dia do seu lançamento. Mas, de qualquer forma, já sabemos as plataformas que serão lançadas e será o PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series SX, Nintendo Switch e PC via Steam. E já no dia 23 de novembro, será lançado o jogo Ninja Isen, que chega aí pra PC via Steam. E se trata de um jogo de plataforma em 2D ao estilo Cyberpunk, com aquele visual mais moderno e também repleto de desafios aí hardcores. Onde você vai controlar um ninja que precisa enfrentar hordas e mais hordas de inimigos pra poder resgatar a sua princesa. O jogo ainda não possui também um valor aí de pré-venda, mas conta aí com uma demo disponível pra download de forma gratuita. E lembrando que esse jogo também foi anunciado para o Switch, porém só será lançado em algum momento de 2024. E pra fechar aqui os principais lançamentos da semana, no dia 24 de novembro, será lançado Evil Diary. Mais um jogo que aposta aí na nostalgia, utilizando aquela fórmula clássica de plataforma em 2D. Durante a gameplay, você vai passar aí por mais de 30 níveis, onde a ação é frenética do começo até o fim. O jogo também traz uma trilha sonora de peso com muito heavy metal. A história se passa em 1997, onde aí os alienígenas invadiram a Terra. E você tá no controle de Eevee e precisa agora percorrer as ruas da Nova York em busca aí de sobreviventes. E claro, eliminar todo quanto é tipo de alienígena que aparecer no seu caminho. E se você aí curtiu o game e tá afim de comprar, infelizmente vai ter que esperar aí até o dia 24, pois ainda não foi liberada a pré-venda. Mas já sabemos aí o preço e ele será lançado com valores a partir de R$24. E vai estar disponível pra PC via Steam, Xbox One, Xbox Series, PS4 e PS5. Bom, galera, e como prometido aí lá no início do vídeo, agora eu vou deixar passando aí todos os lançamentos que vão acontecer do dia 20 até o dia 24 aí de novembro. Dá uma pausa e confere aí, data por data, tem muito jogo bom chegando. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele seu likezão, se inscreva também no canal pra não perder nada que eu posto aqui. E lembrando, se for comprar algo na loja da Shopee, utilize o meu link de afiliado que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, porque assim você ajuda a manter esse canal. Vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!